Fala seus compradores de rifa e ação entre amigos e assinantes, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Rapaziada, sexta-feira, deixa eu tentar virar um pouquinho aqui a câmera Sexta-feira, quase meio-dia, quem fez, fez, quem não fez, não fez mais Eu brinco com a rapaziada do grupo ali que... Quem chamou, chamou, se não chamou agora meu amigo, olha com essa chuvinha aí, ó Não precisa mais chamar Eu tenho um cliente meu, come mosca a semana toda E quando chama é sexta-feira à tarde, dependendo da situação, do que é, do humor Eu digo que vai pra segunda-feira que não dá É pedreiro, representante e motorista autônomo Tem até um parceiro aqui, um representante aqui da do Zero Conveniência Eu tava aqui agora na minha adeguinha, né? Botei uma cervejinha pra gelar e tal E aí ele que tá a semana toda pra ele me entregar um produtinho, fazer uma visitinha e tal É assim, cara, ó, eu trabalho com frete a semana toda Só vai me pegar agora sexta-feira lá, agora início da noite, finalzinho de tarde eu tô lá E lá, sexta-feira é complicado Nós temos uma reunião marcada, agendada lá, não sei pra onde, não sei o que, ó, em Criciúma Talvez eu não consiga assim, aí eu olhei Ô, beijo, ficar entre nós, né? Papinho de representante, né? Sexta-feira à tarde, tudo que já que já é afrouxar a gravata e tchau, né? Cervejinha, ainda bem que graças a Deus eu tenho a conveniência, a adeguinha Que aí eu, tipo, perco dinheiro com o pessoal parando já afrouxando na sexta-feira Mas aí aumenta lá do Zero, né? Então, eu tô nos dois lados do negócio Rapaziada, é o seguinte Manifestação de cargas pra terceiros Já tenho uns dois, três vídeos falando a respeito Muita gente me pedindo O pessoal do grupo também me pede bastante pra manifestar carga pra eles Um aqui, um lá, tal Mas eu não faço, tá? A Sabex não manifesta cargas pra terceiro Não agencio cargas A não ser que a carga for minha Mesmo assim, ainda fico com o pé atrás, tá? Pra mim, até hoje, não compensou Os valores são muito pequenininhos Pro risco que é Por causa, às vezes, de 200, 300 reais de manifestinho aqui O cara fica responsável por uma carga de 50, 100, 200 mil reais Aí fica pela carga, fica pelo caminhão, fica pelo imposto Fica pelo motorista, fica pelo seguro da carga E por aí vai, né? Se der qualquer zebra, o motorista vai pegar e vai te ligar Motorista parou no posto fiscal e vai te ligar E é tua empresa que tá ali, cara É o teu nome Então, não gosto Poderia fazer um carabinguadinho? Poderia Mas a hora que desse a primeira zebra Colocaria tudo a ver esse que eu ganhei por água abaixo Pelo estresse, tá? Então, a Sabex não manifesta cargas pra terceiros, tá? Não faça esse tipo de serviço O risco é muito grande E pode dar um BO E aí não compensa, tá certo? Não é de hoje que eu faço isso Eu faço sempre pros meus carros Foi alguém com o meu carro, né? Principalmente quando eu quebrei o pé no passado Eu manifestava carga, claro Mas aí era meu carro, motorista e tal Não preciso também pagar ciote também Porque aí eu tô com o meu carro, meu motorista, meu ANTT Tudo vinculado Agora se eu tiver que jogar o meu ANTT O meu manifesto Ou tiver vinculado no ANTT de alguém De um motorista Eu tenho que girar o ciote também Tá cheio de balança inteligente Essas balanças já vêm com a multa A multa vai de 500 até 10 mil reais E aí por conta De 500 reais, 400 reais, 300 reais O cara fica às vezes engarrado com isso, tá? Então não compensa, tá? Pelo menos pra mim, no meu ponto de vista Eu não manifesto carga, tá? Saber que não manifesta, beleza, gente? Mas Quer manifestar carga Não quer depender de ninguém Quer ter um acerto Tu e do teu cliente Eu tô bem embaixo da água Onde tá caindo água Quer ter um acerto teu e do teu cliente direto Sem depender de mim ou de qualquer outro Manifesta tuas cargas Dá pra fazer O passo a passo não é difícil Eu te ajudo, tá bom, gente? Entra no grupo Sabegs Ali a gente troca uma ideia A gente dá o passo a passo Desde abrir empresa Qual o melhor É melhor no TAC É melhor no CNPJ É melhor fazer o NTT Pelo despachante E pagar pelo certificado técnico É melhor fazer pelo CES do Senat Uma prova Como é que faz Todo mundo ali tem um conhecimento Porque a galera ali tá fazendo tudo agora Tá tudo fresquinho na cabeça deles Tem o pessoal com certeza Do teu estado fazendo também Cada estado tem uma particularidade também Em relação ao NTT Se tu pode vir com a placa Se eu tenho o meu NTT na placa O meu carro ainda tá no nome da minha esposa Mas meu carro no NTT tá no nome meu Ou então eu tenho o NTT no TAC E o carro tá no nome Como é que faz? Eu consigo botar o NTT O carro que tá no nome da empresa Mas porém o meu NTT tá no TAC Tudo isso aí a gente ajuda ali Vai desenrolando Vai falando Vai dando passo a passo Depois vamos ali Tem o telefone também de contador também Que a maioria dos contadores não mexe com transportadora O meu já trabalha comigo há oito anos Ele foi desbravando tudo pra trabalhar comigo E aí hoje ele é perito também em transportador Então muita gente eu indico ali do grupo O Jailson ali Ele já vai até me agradecer Ele já me deu até um desconto na minha mensalidade Ô Jailson, podia dar mais Porque eu passo e desenrola Contabilidade é tudo pela Tudo é via Brasil Não precisa ser da tua cidade Então ele desenrola certificado digital Ele desenrola a inscrição estadual no mês Se o teu estado permitir Então a gente vai fazendo junto Depois a gente passa os contatos A vida pessoal da emissão de CT e manifesto E tu vai manifestar pra ti, cara Não vai depender de mais ninguém Pega o teu carrinho e faz Não fica repartindo teu frete com os outros E também é o seguinte, né Quem faz e quem cobra não tira a razão Pelo que eu disse Pela responsabilidade, pelos impostos Por tudo aquilo Não reclama do cara que cobrar uma fatia grande Do teu frete pra isso Porque na verdade só vai transportar Tu só vai, mas o cliente é meu e eu consegui Então vai lá agora Então tu manifesta pra ele Entendeu? Pegar, dirigir e tal, até vai Mas agora eu quero ver tu ficar responsável Então não tiro a razão Não condeno quem faz isso É muito comum O que mais tem aí é agenciadora, transportadora Que nem carro tem O cara abre uma portinha Uma sabinha de casa Tem um telefone Tem uma internet Sabe prospectar Sabe conseguir cliente Pegou a senha do negócio E aí, meu amigo Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro E quando tu tá aí, ó Dirigindo Eu, no caso também Tô aqui dirigindo aqui Perdendo tempo pra fazer uma carga lá Aqui, aqui e lá Com limitação de ganhar dinheiro Por falta de tempo Por isso é uma pessoa só Quem faz isso Tá ganhando dinheiro É infinito Porque tá lá no escritório E pá e tal Consegue ganhar ao mesmo tempo Vários fretes simultâneos Fretes, porém Valores menores Na comissão Mas há muito Ao mesmo tempo Sem a estrutura física Se teu carro quebrar É problema teu Se tu tomar uma multa É problema teu Se teu carro ferver Não é problema teu Se teu carro Bater o motor É problema teu Entendeu? E ele tá ganhando Ali pela responsabilidade Que não é pouco Mas eu aconselho tu Te regalizar e manifestar Tuas próprias cargas E não depende de ninguém Tá bom, gente? Vou ficando por aqui então Um ótimo sábado pra vocês Um ótimo descanso Hoje é sexta-feira É bem provável que esse vídeo Vocês estão vendo no sábado Mas a Sabex não Movimenta Não manifesta carga Tá bom, gente? Então um forte abraço Até o próximo vídeo E tudo de bom Tá gravando Seus compradores de rifa E quer entrar no meu grupo Quer manifestar direto Me chama no telefone Aqui embaixo Sabex Membros É o nome do meu grupo A gente conversa O dia todo Eu mando vídeo pra eles Rimos pra caramba Trocamos mensagem Ajudamos Fizemos coisa pra caramba Tá bom, gente? E não podia faltar Esse vídeo É um oferecimento Do JC Design O Jone Adesivo Do Rio Grande do Sul O meu parceiro Jone Responsável por todas As artes Da Sabex E também da minha Deguinha do Zero Conveniência E o Motoboy Relâmpago O André Meu parceiro O André A vida de São José O cara manja pra caramba É a melhor empresa De motofrete Do Brasil Olha, bobear é mesmo, tá? Mas era da Grande Furanópolis Tá bom, gente? Fretes com moto E também carro, hein? Municipal Extra-municipal Interestadual Sul do estado Chama o André Que me resolve O telefone Tá aqui na tela também E na descrição do vídeo Gente, um ótimo salve pra vocês Até o próximo vídeo E tudo de bom Tá gravando Inscreve no canal Deixa um likezinho Que não custa nada É de graça Inscreve na porra do canal Valeu